Novembro, Diabetes Azul. É uma campanha mundial em prol da conscientização sobre o diabetes. Estima-se 425 milhões de casos no mundo e que esse número deve aumentar para 629 milhões em 2045. O Brasil é o quarto no mundo em número de casos, com 12,5 milhões de pessoas diagnosticadas na faixa etária de 20 a 79 anos. É considerada um problema de saúde em todo o mundo pela elevada prevalência, incidência e altas taxas de mortalidade, bem como tem um grande potencial para o desenvolvimento de complicações decorrentes do sedentarismo e envelhecimento populacional. Esse ano, o tema escolhido pela Federação Internacional do Diabetes foi Enfermeiros fazem a diferença contra diabetes. O objetivo é aumentar a conscientização sobre o papel crucial que os enfermeiros desempenham no apoio e vigilância às pessoas que vivem com diabetes. O Empondera é um projeto de pesquisa desenvolvido em parceria com a Escola de Enfermagem, Faculdade de Letras e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais. E a prática voltada para a área da saúde, ele tem como objetivo entender e propor soluções para melhorar a qualidade de vida dos usuários com diabetes no sistema de saúde. Pessoas com essa condição precisam ser capazes de cuidar bem de si mesmos, fazendo escolhas que ajudem no tratamento da sua condição. Com o resultado de suas pesquisas, o Empondera forma alunos e profissionais de saúde que, por sua vez, atuam como agentes de mudança na sociedade, multiplicando esses resultados. Essa multiplicação é feita de diversas formas, por meios de visita domiciliares, educação em grupo, intervenção telefônica e com o uso de dispositivos móveis como aplicativos.